Ansiedade e muitas emoções. Como driblar esses sentimentos na hora de preparar a festa de casamento? Muitos sentimentos rodeiam a noiva e para esclarecer isso para as noivinhas que estão preparando o grande dia, a gente vai conversar com a coach Marinalpa Calegário e ela vai dar dicas aí para as noivas como segurar essa tensão pré-casamento. Tudo bem? Tudo bem. Vamos conversar aí sobre esses sentimentos mais comuns que envolvem as noivas. O que a gente pode falar para as noivinhas hoje? Quem já passou por isso? A gente já casou, já preparamos uma festa. O que você, na sua opinião, acredita que traz o nervosismo? O que causa mais ansiedade na hora de preparar a festa? Tem um bilhão de emoções assim, tudo junto. A gente imagina, tem que organizar a festa, a questão dos convidados, o vestido de noiva, às vezes o corpo que quer fazer uma dieta para entrar no vestido, é uma mudança de vida, adaptação, às vezes ir para uma casa nova. Então, assim, é difícil falar para uma noiva, olha, não fique estressada, calma, porque é natural essa ansiedade, esse estresse pré-nupcial. Mas, assim, algumas das coisas que podem ajudar, gente, é... Vamos lá, vamos prestar atenção nessas dicas. É, a questão é, quando fica, né, tá nesse estresse pré-nupcial, aí existem alguns sintomas. Ou falta de apetite, ou a pessoa come demais, acaba descontando, né, para a ansiedade. Insônia também, gente, insônia. E aí a insônia prejudica muito, porque uma noite mal dormida, no outro dia você não consegue estabilizar bem as ideias. E se você dorme bem, você tem uma noite tranquila, no outro dia você acorda bem, para pesquisar preços, para fazer toda aquela organização da festa, você está mais relaxada, né? Então, dormir bem é uma coisa. Não parar com a tua vida normal, né? Sair com as amigas de vez em quando, porque às vezes, quando está nessa preparação, toda pessoa larga tudo e só fica naquilo ali e a ansiedade vai aumentando, né? Então, assim, não pare a tua vida normal, vá na academia, fazer exercício, porque o exercício físico libera endorfina, né? Que libera um prazer, né? Então, assim, a pessoa relaxa mais, fica mais tranquila, ou fazer uma caminhada, sair com as amigas, né? Um happy hour, dar risada, descontrair, porque afinal o casamento é para ser, né? Uma celebração, algo gostoso. Eu digo que essa preparação, que é o mais legal, porque a festa em si passa muito rápido. Então, talvez, aproveitar esse momento de preparação seja mais importante. Mas foi muito legal, vamos pontuar essa parte que você falou, não ficar só em cima disso. Isso. Tem noiva que esquece o mundo e fica só, não, não posso, que eu estou preparando o meu casamento. Aham. O que dá para a gente fazer, então? E essas coisas que eu te falei, procurar ter uma vida normal, né? Seguir, se encontrar com as amigas, sair, fazer um exercício físico, massagem também. É uma coisa muito importante, gente. Massagem é uma coisa que eu não abro mão. Assim, com a semana corrida que a gente tem, agora imagina uma preparação, né? Pré-anupcial, imagina. Então, assim, massagem é gostoso, porque você relaxa ali também. E outra coisa, Lizzie, que eu acho muito importante é a meditação. E aí, é uma coisa assim que muitas pessoas estão experimentando, é uma coisa que está crescendo hoje, que as pessoas estão se abrindo mais para isso. Porque quando fala em meditação, a gente tem ideia o quê? De um monge, né? Uma posição lá. E não é, gente. A meditação é o quê? Nada mais é do que você ficar quieto, em silêncio, fazer uma respiração diafragmática, né? Porque quando a gente respira aqui em cima com o pulmão, a tendência é a respiração, por exemplo, quando você vai realizar alguma coisa, dá uma palestra, então eu faço aquela respiração aqui com o pulmão, que te dá mais pique, mais ânimo para você agir. E a respiração diafragmática, que é aqui pelo abdômen, a tendência é de você relaxar mais, entende? Que é usado no yoga, tudo. Então, você acordar pela manhã, já fazer essa respiração, essa meditação, para você já começar o dia leve, né? Tranquila. Eu acho muito importante essa questão. Ótimo, olha que bacana. Falando das tensões, por fim, né? Algumas dicas que você possa dar para a família, para os amigos, padrinhos, até para o noivo que está aí ao redor da noiva, o que eles podem fazer para estar ajudando também nessa fase, nesse período? Então, geralmente, é uma fase que só a noiva se preocupa, né? O noivo nem fica se aprisionado, né? Não, não, só no dia. Sim, geralmente, já está tudo pronto, né? Tudo uma surpresa dele. Nossa, você fez tudo isso? Tudo uma surpresa dele. É. Então, a dica é, claro, né? Tipo, que vai aliviar. É o noivo participar também, afinal, o casamento dele também, né? Participe em noivas. É isso aí. É difícil, mas às vezes tem alguns noivinhos que ficam nervosos também, né? Sim. A maioria, não. Mas, enfim, participar, você acha que a família, os amigos? A família, participar. Isso ajuda. Ajuda bastante, né? As amigas, o noivo, porque o casamento é dos dois, estar junto ali, participar, ajudar a escolher as coisas. E pensar, relaxar. Gente, vai ser um dia tranquilo. Mentalização também é muito importante. Você, né, na meditação, quando acorda, você faz esse momento de silêncio, de respiração e começa a visualizar o dia do teu casamento. Começa a imaginar as pessoas que vão estar ali, as pessoas sorrindo, escute a risada delas, o brinde, você começa a ter uma visualização. Por quê? O teu cérebro, ele não sabe identificar o real do imaginário. Por isso a importância da técnica de visualização que a gente trabalha no coach. Isso é uma descoberta, é cientificamente comprovado. Então, quando você visualiza uma cena, a gente emite energia o tempo todo, né? Os nossos pensamentos, palavras e sentimentos liberam ondas, frequências de ondas energéticas que a gente não vê, são invisíveis. Assim como o celular emite, a gente não enxerga. A imagem que chega na televisão, só através de ondas, que a gente não vê. Assim também nossos pensamentos, sentimentos e palavras. Então, a importância da visualização. Visualização, imagina a cena, você entrando toda linda, toda feliz, todo mundo te olhando, sabe? Vivencia aquele momento com pensamentos positivos, com coisas boas. E aí, a tua alma, teu espírito já vai se aquietando, a tua mente vai se aquietando e fica mais preparada pra esse dia, né? Nossa, que legal. Gente, muito obrigada. Eu que agradeço. Olha aí, peguem essas dicas preciosas aí, sigam que eu tenho certeza que será um casamento maravilhoso, uma preparação muito boa. Um beijo e até o nosso próximo vídeo. Tchau. Beijo, gente.